Se você quer me seguir Você não quer me trancar Num quarto escuro Às vezes parece até Que a gente deu um nó Hoje eu quero sair só Você não vai me acertar A queimar roupa Vem cá, me deixa fugir Me beija a boca Às vezes parece até Que a gente deu um nó Hoje eu quero sair só Não demora, eu tô de volta Vai ver se tô lá na esquina Devo estar Já deu minha hora Eu não posso ficar A lua me chama Eu tenho que ir pra voar A lua me chama Você não vai me acertar A queimar roupa Vem cá, me deixa fugir Me beija a boca Às vezes parece até Que a gente deu um nó Que a gente deu um nó Hoje eu quero sair só Não demora Não demora, eu tô de volta Vai ver se tô lá na esquina Devo estar Já deu minha hora Já deu minha hora Eu não posso ficar A lua me chama Eu tenho que ir pra voar A lua me chama Eu tenho que ir pra voar Vai ver se tô lá na esquina Devo estar Devo estar Já deu minha hora Eu não posso ficar A lua me chama Eu tenho que ir pra voar Eu tenho que ir pra voar Devo estar Não posso ficar Que ir pra voar A lua me chama Devo estar Que não posso ficar Que ir pra voar A lua me chama A lua me chama